Essa aqui é a Cristal, essa cadela aqui do corpo de bombeiros, do canil do corpo de bombeiros de Anápolis, ela atuou nas buscas de Brumadinho também, de Petrópolis, Teresópolis, perdão, e até ajudou a caçar sabe quem? Lázaro Barbosa. E hoje ela tá aqui toda, toda deitada quietinha, porque ela tá em exposição, em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, que é comemorado amanhã. Você tá gostando de ficar aqui, Cristal? Falar com a gente? Ó, gostando, Loares, ela tá gostando. E aqui nessa exposição que fica num shopping da região central da cidade, bem na Avenida Brasil, tem vários equipamentos de trabalho dos bombeiros. Ao meu lado está o capitão Vilmar Andrade, que vai falar mais sobre essa exposição. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Loares. Estamos aqui no shopping, no município de Anápolis, com o objetivo de se aproximar da comunidade, de possibilitar a comunidade nos visitar, conhecer um pouco mais dos nossos materiais operacionais, viaturas de menor porte, né? Com essas motocicletas que aqui estão. Obter maiores esclarecimentos com os nossos bombeiros aqui e a nossa cereja do bolo, né? Os nossos cães, como é o caso da Cristal. E tem vários equipamentos aqui, por exemplo, de salvamento. Dá pra explicar pra gente o que é? Que tipo de equipamentos são esses? Nós temos vários tipos de materiais operacionais aqui. Nós temos materiais de salvamento, né? Como é o caso desse tripé, desse tipo de maca, de estabilização. Materiais de arrombamento, captura de animais, utilizado no resgate urbano. Material de combate a incêndio em edificações. Aquela roupa é bastante usada no combate a incêndio, né? Isso. Tanto que lá são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, utilizados em combate a incêndio urbano. Nesse caso, esse tripé, por exemplo, vamos checar aqui mais perto, Lores, pra gente mostrar. A gente já observou que ele é usado, por exemplo, quando a pessoa cai numa fossa, numa cisterna, é bastante utilizado esse equipamento. Isso. Existem várias técnicas, né? E maneiras de se utilizar. Mas é um mecanismo de direcionar o bombeiro, né? No caso aqui é um tripé, em que a gente pode efetuar o resgate de uma vítima num poço, numa cisterna. Mas a gente pode utilizar também outras técnicas de maneira a içar uma vítima, no caso de uma ponte. E é até bacana aproveitar o espaço, Lores, e convidar a população, porque todo mundo pode visitar, a visitação é de graça, né? Sim, nós estamos aqui de coração aberto, doido pra recebê-los, interagir com a comunidade. Estaremos aqui até o próximo domingo e convidamos a população a nos prestigiar. Começou ontem, Lores, a gente vai chegar aqui com o capitão. Começou ontem aqui no Brasil Parque Shopping, que fica em Anápolis. A exposição começa a que horas e vai até que horário? Nós estamos aqui a partir das 10 da manhã e ficamos até as 21 horas. Até as 21 horas está o convite feito aí. Parabéns a esses guerreiros, Lores, esses verdadeiros heróis, que amanhã é o dia nacional do bombeiro. Eu vou terminar minha participação agora, bem perto de quem? Olha só de novo, da cereja do bolo, como disse o capitão, a cristal. Pensa numa cadela inteligente. Essa aqui é trabalhadora, mas aqueles trabalhos de busca, as caçadas que eles fazem, essas buscas de salvamento, para o animal, não é trabalho não, viu? É pura diversão e quem vai falar tchau, Lores, para a gente agora, novamente é cristal, né cristal? Dá tchau para o Lores e para todo mundo.